Olá, eu me chamo Ione e junto com demais membros do laboratório de biomecânica e ergonomia da OEA, a gente está trazendo o trabalho intitulado mensuração do ângulo de flexão de cervical por meio de fotogrametria e sistema de sensores inerciais. Com uma breve introdução, a gente sabe que a postura pode ser definida pelo posicionamento de todos os segmentos corporais em um determinado momento. E a gente pode fazer a avaliação postural tanto para determinar o risco ocupacional quanto para avaliar a eficácia de intervenções. Diversos métodos de avaliação existem, assim como existem também métodos indiretos de avaliação. Esses são muito utilizados pela simplicidade e também pela pouca interferência no ciclo de trabalho do colaborador. Só que assim como os outros métodos a gente sabe as limitações existentes, como por exemplo, a interferência na angulação ou na distância pode dar um valor diferenciado. E nesse quesito, os sensores inerciais eles podem vir a colaborar não só para avaliar a mensuração dos segmentos, como também como um método de intervenção, por ao mesmo tempo conseguir dar um feedback para essa pessoa da sua postura. Então a gente teve como objetivo comparar a amplitude de movimento capturada via sensores inerciais e fotogrametria para graduação da postura de coluna cervical. Então a gente teve como amostra três indivíduos de ambos os sexos, com idade entre 18 e 30 anos, alunos da Universidade do estado do Amazonas. O trabalho foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, então todos deram seu consentimento livre. E foi feita a captura de movimentos via o sistema XSense, que é um sistema de vestimenta de lycra, que contém 17 sensores e foi mensurado numa frequência de 60 Hz. E para o registro fotográfico a gente utilizou uma Canon. Foi feita a mensuração de uma, simulando um trabalho em bancada de uma empresa de eletroeletrônico. E para gente fazer o registro fotográfico, a gente colocou a câmera a uma distância de um metro e meio e a altura foi estipulada ao nível 17 T1. Foram feitas quatro medidas, quatro imagens por participante, então a gente tem um total de 12 fotografias. E para avaliação foram convidados três ergonomistas, que têm mais de cinco anos de experiência na área. E como foi feita a avaliação de cada ergonomista? A gente primeiramente pediu uma avaliação de forma subjetiva, então só olhando cada uma dessas duas imagens eles passaram os valores que estavam observando. A segunda forma foi fazer a mensuração de forma livre, então cada avaliador estipulava como medir a flexão de cervical. E a terceira forma foi a gente pré-estipulando pontos anatômicos. Então, segundo a literatura, os pontos seriam tragos, processo espinhoso de C7 e acrônio. E para estatística, a gente fez a mensuração dos ergonomistas e o Exsense. A gente fez o teste não paramétrico de Wilson para fazer essa avaliação. E para avaliar a consistência da medida dos ergonomistas, a gente usou o coeficiente de correlação intraclasse. E qual foi o resultado que a gente teve? Então, a gente consegue observar na tabela os quatro posicionamentos dos três sujeitos, os valores que foram medidos pelo Exsense e cada valor de cada ergonomista. Então, tem o método visual, a marcação do ergonomista, que era aquela marcação livre de cada um, e a marcação definida a priori, que são aqueles três pontos. Então, o que a gente pôde observar? Foram encontradas diferenças significativas entre os valores apresentados pelo Exsense e a medida visual, medida de cada, marcação de cada ergonomista e a marcação definida. Assim como o coeficiente de correlação intraclasse mostrou uma concordância moderada a fraca entre os avaliadores para cada uma dessas três medidas. Assim, o estudo mostrou que as medidas obtidas pelo Exsense e pelos os ergonomistas diferiram significativamente para a análise do ângulo de flexão da coluna cervical, independente do método utilizado para análise. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada!